Fala para o saque, a Higgs, mais uma vez forçando na vitória, outro bom saque, buscando a linha, foi buscar a vitória, fez o recuo a Cannon, vem em cima dela contra o ataque americano, vem Cannon, bem na diagonal, vitória, na cobertura, e agora ela vem para aproveitar a resposta e marcar o quinto ponto brasileiro, nesse tipo de saque americano. Virou uma vitória forçando na Higgs, e para receber o levantamento, o bloqueio da Tainá, pegou no tempo certinho. Bola de segunda agora da Cannon, chegou inteira no bloqueio da Tainá, é um show brasileiro desse primeiro set, set point para a Tainá e vitória. Não teve jogo praticamente, e a gente espera que seja assim também no segundo set. 20 a 9, vai para o saque da Tainá. Recepção da Higgs, levantamento junto à rede, a Higgs agora tenta sair do bloqueio, acaba tirando demais, e a rua o ataque, final de primeiro set, é o Brasil na frente, nessa disputa no bronze, 21 a 9. Recepção foi da vitória. Fica no bloqueio da Cannon, segunda tentativa para o Brasil, dessa vez quem vem é a Tainá. Se esforçou a Higgs, valeu o esforço na diagonal, tenta aproveitar o contra-ataque. Tainá faz o que pôde, o ataque foi forte. Volta para a quadra americana, Cannon. Ele fez espalmada na vitória depois do recuo, mas fica na rede na hora do ataque. 3 pontos à vantagem, Yankee. Excepção da vitória. Pois ela vem para o ataque, agora a rede deu uma forcinha ali na cobertura, na diagonal. Vem para a resposta a Higgs, toca no bloqueio da Tainá, terceiro toque. Vem a Tainá, usa o bloqueio da Cannon. Olha que é o na quadra brasileiro, é a vitória agora. Tenta sair do bloqueio, se recupera a Cannon, recuo brasileiro. Primeiro rali desse segundo set. Tainá vem para o ataque, e aí resolve na base do ataque potente. Tainá, terceiro set point para a dupla americana. Direito forçando na Higgs, foi para o recuo a Tainá. E ela alongou a diagonal para encerrar o segundo set. Jogo empatado. 21 a 18 para Cannon e Higgs. Teremos tiebreak nessa disputa do bronze no feminino. Deve que se virar lá a Higgs, de novo a Tainá. Foi para o recuo, funciona a estratégia. Contra-ataque brasileiro, vem Tainá. Saiu do bloqueio, mas pintou cobertura americana. De novo, faz o recuo a Tainá. Se vira a vitória. Vai ter que jogar para a quadra adversária a Tainá. Primeiro rali desse terceiro set. E agora alonga a diagonal a Higgs para fechar o ponto. Sara Higgs. Viramos recepção da vitória. Tainá tenta de segunda. Chegou bem a Higgs. Agora a Tainá consegue pegar a americana no bloqueio. E com este saque, Cannon e Higgs conquistam a medalha de bronze na etapa de Itapema do Circuito Mundial. 2, 7 a 1 de virada. O Brasil venceu o primeiro 21 a 9. Depois elas reagiram, fecharam o segundo 21 a 18. E no tie-break, 15 a 9. Cannon e Higgs acabam evitando a possibilidade de termos um pódio somente composto de duplas brasileiras no feminino. Capitão. E aí E aí E aí Obrigado.